Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem fica no caminho morre, quem fica no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem ser depois Trinta no pente, trinta no porte, trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode Salve, salve rapaziada, teve um vice-pé com o seu bagulho, mandando aquele pra nós DRECA versus estudante Legal, classificadora do RJ que teve no FQMS, é isso aí Legal, vamos ver essa brincadeira Estudante é boa, esse bagulho de tema, ele é bem freestyle, tá ligado? Ele é bem freestyle DRECA também, DRECA desenvolve bem o bagulho Legal A satisfação, rap, valeu Ai, 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 ha, ha Ai, 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 daquele jeito, hein Será que é um pouco alto? Vamos levantar mais Terve aqui, vamos começar Já vou chegar, já vou chamar Então vamos assim, ó E mais em 3, 2, 1 Tempo! Tranquilão, eu faço hip hop todo de improvisação Com conteúdo rap é astuto De pedro, drag tend, dá pra ver Olha a cara de cracudo Aí meu amigo, eu vou fazendo hip hop com cultura De todos MC, o mais figura é você Tu tá ligado, papo reto Tu é uma figurinha, o estudante é o alvo completo Não é mentira, amigo, tá na encolha Tua rima é decorada, tu escreve numa folha Tu tá ligado, mano, eu faço hip hop Junto com meus amigos todo dia, né, Ibope? Sei, Ibope, alegria é eterna Esse aqui não joga nada Ele só tem perna, ele só tem perna E segue na viagem, jogador que só tem perna Joga nada e quer massagem Na moral, se o papo é moto eu te ganho Até dando grau, dando grau, meu amigo Rap improvisado E hoje você morre dentro do seu quadrado Tu é verdade, amigo com qualidade Representa o rap, todo de freestyle Poesia e sagacidade Tu pode imitar a cor do meu tênis Menos a qualidade Ai, ai, ai Tem, 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 filhão Mas aí o Mr. Drex Também tem 60 segundos no Zipô Tão voando, tão voando, tampa E aí, aí, na moral Então vem, rimas em 3, 2, 1 É o tempo, agora eu vou dizer Matéria, bactéria, doença venérea Que é você, ó Cê tá ligado, ô cachinhos dourados Faço freestyle louco, concorrendo igual guepardo Eu tava com a gata lá de saia Na praia, com a Cláudia Raia O bagulho é doido, boom, vaia, vaia Freestyle do Drake é massa, do estudante é paia Cê tá ligado, é o repente Na árvore do rap Eu que planto a minha semente Desse jeito e vai curtir a lombra Só pra tu mama na sombra Tá ligado, meu parceiro, eu rimo e o vio Do culte o fio No Brasil Então cê tá ligado Eu faço gol, fritali louco, chega a mão Vem, é desse jeito No mar de rap eu dou mergulho No fumo pedra, no seu cachimbo tem é Pedregulho É desse jeito o rio me estranha Eu sou um gato, mas as gatas que me arranham É desse jeito Tá ligado, pode ver Que bagulho é doido e eu já matei você Muito bom o round, muito bom o round Olha o rei que não sabe Muito bom o round do Dreka Muito bom o round do Dreka O round do Estudante foi muito bom, tá ligado Gostei muito do round do Estudante Achei o round do Estudante muito bom Liso no freestyle Mas o round do Dreka foi melhor Porque tipo, como Ele respondeu as paradas, tá ligado Tipo Bagulho da pedra Que é o bagulhozão que chama ele Crapudo Pareceu pedra Para o Estudante Pedregulho para ele Ele acertou E fora que ele acertou as construções de verso Boa Gostei, mano Marulumeão do Dreka era isso aí Engraçadinho Mas é do Dreka Caralho, esse Dreka é muito engraçado Nossa, meu Deus Vem cá Sangue Bang bang Quero o Mustang Eu sou tipo Clássica Igual Própolis Você é suco Tang Oh Tá ligado nessa vida Que o bagulho é Toda eu tô É conforme Vem de lacoche Mas onda leva Jarak é que dorme Yaya, como é que é? Hip hop com fé, tá ligado? Independente do Beto. Fala de lagocha, a firma tá forte, mas é você que tem bapho de jacaré. Ai, 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 hip hop a linha, tá ligado, mano? Rodeado de novinha. Ou depois de vim de Mustang, que na corrida eu te ganho mesmo, se eu tiver de busquinha. Demorou, no rap eu jogo as fichas, quem nasceu pra ser calango nunca vai ser lagartista. Tá ligado, mandorango tango, quem nasceu pra ser lagartista nunca quer calango. Tu vai falar de ficha, não instrumenta, então tá legal. No fliperama tu não ganha, nem se tu usar o gal. Na moral, amigo, hip hop eu vou falar pra tu. Fliperama tu vacila, atitude é o Ben e Maru. Tá ligado, meu parceiro, fazendo freestyle que eu chego e desmonto. Me sim, me hoje, três minutinhos e já tá pronto. Tá ligado, meu parceiro, é na sessão. Vou te assassinar igual o macarrão. Tranquilidade, hip hop é momentâneo. Eu que soube hoje, o mar caminho no Dekka que é instantâneo. Aí, neguinho, o hip hop é confuso. É macarrão, mas hoje eu te boto o parafuso. Não é instantâneo, freestyle seu momentâneo. Meu é contemporâneo. Meu moleque, eu chego e ganho, arrebanho ou arrebato. Na rima, chego e te mato. Tá com fogo no contrato, eu com o Mike é desacato, pato. É desacato, mano, rima improvisada. Viu quando ele não responde, a rima rima e não sai nada. Qual que foi? Mano, Dekka, tua rima é uma bosta. É bate e volta, meu amigo. Aprende ataque e resposta. Meu parceiro, o moleque doido que rodou, salve pro Valdívia. Aí, ô, mano, piro, piro, achei que cê tava lá na Bolívia, ô. Tá ligado, meu parceiro, a rima tranca. Caralho, a Martinalha ficou branca. Ele fala de Valdívia no instrumental. Valdívia é igual você e Palmeiras, mano. Não tem mundial. Ô, 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 ô. Hip hop, mano, com potencial. Tá ligado, mano, que eu sou mais legal. Acabou contigo, mano, agora. Tchau. Tem, 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 tem. Então, o estudante levou a batalha, tá ligado? Mas eu achei bem mais ou menos a batalha. A parte do tema eu achei bem melhor do que a batalha. A batalha assim mesmo, sem os temas, achei bem mais ou menos. Mas a batalha de tema eu achei legal. O estudante desenvolveu muito bem, o Drekka foi liso no tema. O tema eu achei muito brabo. Agora a batalha em si eu achei mais ou menos. Foi mal, foi mal, foi mal, Drekka. O cumbap é agressivo. Terceiro round, vocês pediram, a gente já vai gerar o carro alto alto. Todo mundo, todo mundo é rapaziada. Aqui na parte de trás. Só quem não vai botar no tralha, levanta a mão. Ai, 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 ai. Não vou nem falar nada. Levanta a mão. Quem não vai botar no genocida, levanta a mão. Ele não. Ele não. Sinto homem essa cultura, como eu amo essa cultura. Grita hippie, hippie, hippie. Sinto homem essa cultura, como eu amo essa cultura. Grita hippie, hippie. Vivei o ô, 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 ô. Tranquilidade, pode favor, rimar e te atacar. Se é zebra, eu te tega, mano, até em Madagascar. Eu te ganho e te venço, mano, é LAPA. Não adianta tu tentar, Drekka, hoje o pato não dá. É Madagascar, tô correndo igual Nascar. Hoje a bala do seu revólver comigo vai amascar. Ó, tá ligado daqui ao Alasca? Vá, se lasca pra lá, te matei. Calma aí, hip hop puro, mano, de improviso. Armel ou caralho, aqui é cultura. Dois livros. Meu amigo, esse eu vou fazendo com cultura. O calibre da nossa arma é a leitura. Ô, cê tá ligado, na rima é no pavio. Também doi e agasalho, porque o seu frio tá frio, ô. Tá ligado? Com classe, como se não bastasse. Toma esse alface. Tranquilidade, mano, hip hop é fluente. Tá frio, marco outro estudante, mano. A chapa é quente. Mano, se prepara, vem tentar comigo. Que eu te ganho, mano, na batalha de improviso. É desse jeito, fica a dica. A chapa tá quente, mas teu neurônio que frita. Tá ligado? Onde a Adriane save? Eu tô no rap e você chapadão na rave. Junto com o meu mano, eu que tô cantando. Grisando, rimando, zoando. Geralda carburando, a plateia tá escutando. Meu neurônio frita mesmo, porque tá evaporando. Nossa, caralho. Enquanto o meu sobe, o seu sobe. Ai. Tá ligado? Olha o que eu acho. Nebulização pra cima. Eu vou parar a ação pra baixo. Ai. Tranquilo. A gente vai mandando improvisação. Hoje a gente brinca, estudante tá como. Faz nebulização. Não entendo, precisa fono. Tem, 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 tem. Muito barulho. Também achei bem mais ou menos esse round aí. Tá, vamos lá. Primeiro round muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Desenvolveram legal nos temas, tá ligado? Até quando a rima era básico. Tipo um bagulho basicão. A gente conseguia desenvolver legal. Gostei. O tema, zerar o game. O segundo round já achei mais ou menos. O estudante levou. Esse terceiro round também achei mais ou menos. O estudante levou. O primeiro, no caso quem vem respondendo levou. O primeiro round do Drekka vem respondendo no tema. Respondeu muito bem. Puta que pariu. Que round do Drekka? Caralho, tipo, eu já tinha achado o estudante muito bom. Quando eu ouviu do Drekka, eu falei, tá porra. Que round. Ai, no segundo round já foi bem mais ou menos. Mas o estudante conseguiu responder bem a cima do Drekka. O Drekka não desenvolveu legal. Levou o segundo estudante. Pra mim o terceiro round foi uma coisa do segundo. O Drekka não desenvolveu legal, tá ligado? O estudante veio responder, não respondeu bem. Fez o básico, levou. Tá ligado? Pra mim o segundo e o terceiro round foram bem frios. O primeiro bagulho foi sincero. Caralho, esse primeiro round. Muito bom. Máximo respeito estudante. Máximo respeito Drekka. Pra mim o estudante levou isso aí. Vou confirmar. Rapaziada, é isso aí. Acabou o estudante levou isso aí, pô. Caralho, aí. Pra mim o primeiro round, como eu já falei, esquece. Foi o round da batalha. O segundo e o terceiro round foi mais ou menos. O estudante levou, tá ligado? Desenvolveu não tão bem. Mas conseguiu ser melhor do que o Drekka no segundo e no terceiro. No primeiro ele desenvolveu muito bem. Já o Drekka foi sensacional no primeiro. No segundo e no terceiro deixou a desejar, tá ligado? Não. A batalha foi boa, pô. Eu falo. Caralho, que primeiro round bom do dois. Eita porra, zeraram o game primeiro. Puta que pariu. Te falo. O estudante levou na sagacidade. Terminando foi empurrando com a barriga até o final. O Drekka não tava acertando a brava. O cara ficou na atividade também. Mandando só um ar um pouco melhor também. Pra poder ser melhor. Mas também não acertar a brava. Pra poder não vir a brava de lá. Só espertão. Muito doido, é isso mesmo. Rapaziada. Beijo, amatório. Beijo com vocês, Thiago. Tamo junto misturado, fedezinho nas crianças. Muito bagulho top pra nós gravar aquele reggae. E a nova troca. Tchau.